Eu queria convidar vocês para abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 versículo 1, 2 e depois o 8. Mateus capítulo 5 versículo 1, versículo 2 e 8. A Palavra de Deus diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pai, essa Tua Palavra, nós amamos a Sua Palavra, nós amamos a Sua Presença, nós valorizamos a Sua Graça. Espírito Santo, nós te pedimos que nessa noite, a Tua Palavra verdadeira, aquela que nos santifica, que ela possa vir nessa noite. Senhor, que nós possamos experimentar nessa noite uma expressão de uma verdade que nos inunde de tal maneira que purifique nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te conhecer e Te tornar conhecido, Pai. Nós Te adoramos. Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente está chegando ao fim de uma série também, não só Último Culto do Ano, mas uma série que nós começamos chamando Venha Teu Reino. O Espírito Santo falou o nosso coração a respeito dessa mensagem que ela precisa continuar sendo propagada para sempre. É a mensagem do reino, porque ela não terminou, porque ainda o rei, ele não finalizou todas as coisas que haveria de vir ainda. Nós o aguardamos e anelamos, por isso nós cantamos Maranato. Mas nós sabemos que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se transformaram em embaixadores desse reino, como representantes e propagadores da mensagem da reconciliação. É maravilhoso porque Jesus, quando ele veio e manifestou o reino, ele nos ensinou esse paradoxo de um reino que está vindo, mas que também já chegou. E nós simplificamos como se fosse uma sombra desse reino que está vindo, mas ele não vem com aparência visível. Jesus disse, não dirão está aqui ou ali, mas o reino de Deus está entre vocês. Ele estava falando do próprio a pessoa dele, porque a glória de um reino é o seu rei. E nós que o recebemos, ele nos prometeu que faria morada. Em João 17, quando ele ora ao seu pai, ele diz, o meu desejo é que eles estejam onde eu estou. E a obra da redenção da cruz foi sobre isso, foi sobre reconciliação, foi sobre propagar um reino que está vindo, mas que também já chegou. E nós manifestamos ele como sombra, mas ainda aguardamos o rei que vem e que está vindo. Por quê? Porque nada estará completo sem o rei dos reis, não é verdade? Amém? João vê isso quando ele tem a visão na ilha de Pátimos, ele se quebranta aos pés de Jesus, ele chora porque o céu dizia que não tinha ninguém digno de abrir o selo, até que ele diz que um anjo toca nele e fala, veja o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele é digno de abrir o selo. Jesus é digno de completar tudo aquilo que falta ainda para que esse reino seja concretizado. E nós adentramos em Mateus capítulo 5, quando o próprio Jesus, o rei desse reino, começa a nos ensinar a cultura desse reino. E ele começa falando a respeito de vários mandamentos, várias ordenanças, como funciona o coração de alguém que recebeu esse reino, como funciona a vida de alguém que agora é embaixador desse reino. E nós passamos por todas as bem-aventuranças, nós intercalamos, o Espírito Santo falou, para a gente pular algumas, voltar em outras, mas nós terminamos hoje com todas. Nós terminamos hoje com o versículo 8 que diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E particularmente eu amo essa bem-aventurança, eu amo todas, eu sei que eu falo todo culto isso, porque elas são especiais. Mas essa bem-aventurança, ela também tem um segredo, porque se nós entendermos e nós vivêssemos a pureza de coração, eu poderia dizer para você que o êxito de tudo que você fizer seria garantido. Todas as decisões difíceis que nós temos, as pessoas chegam e falam, Rafa, eu não sei se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. E a minha resposta sempre é, se você tiver pureza no coração, você vai decidir certo. E aí entra no conflito, porque você fala, nossa, ficaram tão mais fáceis se Jesus me disser. Mas na verdade ele espera a pureza do seu coração para essa decisão. Mas nós vamos entender um pouquinho mais isso nessa noite. Eu queria que a gente pudesse falar sobre dois conceitos que tem nessa bem-aventurança, para que ficasse um pouco mais claro. O primeiro deles é coração. Jesus está usando uma figura de linguagem. Ele não está falando que os corações limpos, né, são aqueles que não comem fast food, por exemplo, que não tem colesterol no coração. Não é sobre isso que Jesus está falando, apesar de que isso é um assunto sério. Eu acho que ano que vem a gente vai ter uma série de mensagens a respeito disso. Amém? É, cuidado o tempo do Espírito Santo também sobre isso. Mas eu não falei ainda porque eu quero aproveitar as férias. Brincadeira, brincadeira. Não, a gente cuida. Mesmo nas férias a gente se cuida, né, mano? Mais amarece do que eu, a gente se cuida. Mas não é sobre esse coração limpo que Jesus está falando. Quando Jesus fala sobre coração, ele está falando sobre motivações. Ele está falando sobre intenção. Motivações e intenções. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele não está falando sobre esse coração físico que bombeia o nosso sangue. Mas ele está falando sobre um coração-alma. Ele está falando sobre decisões e motivações. Por que fazemos o que fazemos? Quais são as intenções por trás das coisas que fazemos? Isso revela o coração de cada um. Um exemplo disso é uma história que eu gosto muito. Apesar de não ter acontecido conosco ainda. Espero que não aconteça, mas provavelmente vai acontecer. Porque faz parte da transformação de todo homem e mulher. Mas eu gosto muito de uma história de uma menina que tinha mais ou menos uns três ou quatro anos de idade. E ela estava na hora da refeição com seus pais. E ela se levantou na cadeirinha. E quem é pai sabe que não é legal quando o filho se levanta na cadeirinha. Porque ele pode cair. Você está sentado dando comida. E ele já tem um certo peso e um tamanho considerável. E esse pai falou para essa filha. Senta filha, senão você vai cair. E ela olhou e desafiou ele. E ele falou, não vou sentar. E ele falou assim, senta porque eu estou mandando. E ela olha para ele e desafia mais uma vez. E ela fala, não vou sentar, você não manda em mim. E aí ele levanta da mesa, bota a mão no cinto e fala, é mesmo? É mesmo? E aí ela pega e senta rapidinho. Aí ele fala, ah, mas é que tu não ia sentar. Daí ela diz para ele assim, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Esse exemplo fala sobre a intenção do coração. Apesar dela estar sentada por fora no coração, ela estava em pé. Fala sobre motivações e intenções. Quando Jesus fala sobre pureza de coração, ele está falando sobre as motivações e intenções por trás de tudo que nós somos ou fazemos. Ou melhor, tudo que nós fazemos e revela quem nós estamos nos tornando. E o puro não é subjetivo, ele fala sobre limpeza, ele fala sobre algo sem corrupção, ele fala algo sem mistura. Mas ele também fala algo sobre no seu estado original. Por exemplo, se você der uma lida em algum site de notícia, talvez você vai descobrir que um dos alimentos mais adulterados é o mel. Por exemplo, é um dos alimentos mais adulterados. O azeite de oliva também é um dos alimentos mais adulterados. Então, quando você vai numa feirinha, por exemplo, e tem um senhorzinho que parece que veio da fazenda, da roça, e ele fala, olha, esse aqui é mel puro. Ele está dizendo, eu peguei esse aqui lá do favo, da coméia, tirei o favo, e ele não está adulterado, ele está ali, ele está puro. Ele está conforme o seu estado original. Eu não sei quantos de vocês já puderam ter a oportunidade de provar leite puro da vaca da fazenda, direto assim, ó, da fonte. Quem já? Levanta a mão. Caramba! Poxa, a galera não é pé de prédio aqui não, gente. Pessoal, aqui é vivido, que legal, gente. Vamos fazer um rolê desse. Ia ser bem legal. Então, você tomou um leite puro, você tomou um leite sem nenhum aditivo de nada. Quando a gente fala de pureza, a gente pode pensar sobre o estado original. Talvez, quem veio do Nordeste ou do Norte, né, o El também está por aí, talvez, né, o El, você já comeu açaí puro? Já comeu açaí puro. Quem já comeu açaí puro? Levanta a mão. Quem já comeu mais de uma vez? Levanta a mão. Meu amigo. Aí é coragem. Não, brincadeira. Não, eu tentei. Tentei quando a gente foi, não deu muito certo. Mas, quem se acostuma e gosta, principalmente o pessoal, né, do Norte, do Nordeste, tem o costume de comer o açaí, porque lá de veio puro. Eles sabem que quando comem aquilo, eles falam, esse açaí não é puro. Vocês não comem açaí de verdade. Porque quando você fala de puro, você lembra do que é original. Quando Jesus fala, felizes os puros de coração, ele está falando, bem-aventurados aqueles que estão com o seu coração, conforme o estado original. E é isso que a gente vai entender, porque em Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, Jesus está falando sobre, chegam para Jesus e perguntam, olha, é lícito despedir, né, ou se divorciar da sua mulher por qualquer razão? E Jesus fala, não, não é lícito se divorciar por qualquer razão, com exceção de impureza sexual. E aí eles falam assim, olha, por que que Moisés então deu o direito de dar carta de divórcio? E a resposta de Jesus, em Mateus 19, 8 é, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo é que no estado original do coração de Deus, quando ele fez o homem, o coração desse homem era puro e não era duro. Você está comigo, amém? Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o que Jesus está dizendo é que no princípio fomos criados com pureza de coração, mas o pecado começou a deturpar isso. Quando nós fomos criados com pureza de coração, nós tínhamos a intenção certa. Quando nós olhamos para o outro, nós só vimos o rosto do outro. E o homem um dia inventou um espelho que conseguisse ver seu próprio rosto, mas eu acho interessante essa dinâmica. Olhe para o redor de quem está você. Sabe que você descobre que você é o único que não consegue olhar para o seu próprio rosto. Significa que quando o homem foi criado, ele não foi criado para ter uma consciência de si mesmo, exaltando como um hedonismo, como se ele fosse o próprio ídolo do seu ser. Mas sempre olhando para o próximo, porque é quem ele consegue enxergar de verdade. Mas o pecado veio deturpar isso. Você lembra que uma das primeiras coisas que o pecado trouxe na corrupção do coração, que antes era puro, foi jogar a culpa em outro. Adão, porque você comeu desse fruto? E ele disse, a mulher que você me deu? O que Adão está dizendo é que se você não tivesse me dado essa mulher, talvez não teria comido. É, porque você comeu a serpente que você criou. E esse ciclo nunca teria fim. Porque a corrupção do nosso coração faz com que a gente olhe só para a gente. E a autopreservação vai fazer com que ela esteja acima de qualquer decisão que a gente tome. Por isso que a pureza de coração vai falar sobre o coração de Cristo. Que o coração de Cristo não era sobre ele. Quando você lê João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, que eu particularmente falo que você precisa memorizar, cara. Porque é como se você estivesse orando junto com Jesus. Olha que maravilhoso, como ele se relaciona com o pai dele. E 90% da oração, melhor, 95% da oração de Jesus é sobre outros. E não sobre ele. Alguém puro de coração. E eu estava meditando sobre isso. Eu queria trazer essa história sem nenhum constrangimento. Mas, sexta-feira, sexta-feira, foi o Jogo Brasil. Quinta-feira, foi quinta? Quinta-feira. Quinta-feira eu estava com o Daniel aqui. A Marissa não estava comigo. Ela estava num outro compromisso. Eu fiquei com ele. Trouxe a bolinha. A gente estava brincando ali na recepção. E, de repente, uma outra criança, um pouquinho mais velha que o Daniel. E eles estavam brincando junto e tal. E aí, de repente, aquela árvore de Natal bonita que está ali na frente. A menina não estava... A mãe estava, acho que, no telefone, resolvendo alguma coisa. Pegando comida ali no Old Cross. E o Daniel estava comigo. E, de repente, ela começa a puxar as bolinhas da árvore. E começa a arrancar uns pedacinhos da árvore. E o Daniel, meu filhinho, um ano e dez, ele faz o quê? Ele vai se aproximar, porque a árvore é bonita, ele quer fazer. E aí, eu falo, filho, neném não pode. Aí, ele apontava para mim e falava, neném. Tipo, neném está fazendo. Falei, filho, a mãe dele, a mãe dessa criança fala com ela. Você que fala que sou eu. Você não pode. Aquele neném, a mãe resolve. Você, nosso neném, não pode. E aí, ele desviava, brincava mais um pouco. Aí, volta e meia, ele voltava, ela estava mexendo. Ele chegava perto, parava assim, olhava para mim e falava, neném. E eu falava, filho, você tem que obedecer a mim. Ela, mãe dela. Enfim. Acabou, chegou o amareço. Quando chegou o amareço, a criança veio, cara. Chegou o amareço e falou, ele estava mexendo na árvore. Aí, eu peguei e falei, não, ele não estava mexendo na árvore. Porque eu estava o tempo inteiro. Você estava mexendo na árvore. Eu achei tão interessante isso. Porque, com certeza, ninguém ensinou essa criança a fazer isso. Não foi o pai ou a mãe que ensinou. Isso nasce do nosso coração corrupto. Por causa do pecado. Mas, a graça de Cristo vem trazer purificação. Amém? A pergunta poderia ser, o que purifica o nosso coração novamente? E depois nós vamos falar sobre a recompensa disso. Mas, o que purifica o nosso coração primeiro é vermos o Senhor. Eu gosto muito desse exemplo de Isaías. Que, quando você lê o livro de Isaías, o profeta Isaías. No capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5. Ele começa a profetizar. E, toda vez que ele começa a profetizar, ele traz um ai. Ai de vocês. Ai de vocês. Ai de vocês. E ele profetiza sobre todos. E eram palavras de Deus, realmente. Mas, quando chega no capítulo 6, a Bíblia começa a dizer que Isaías tem uma visão. E ele começa dizendo, no ano que morreu o rei Uzias. Vi eu, o Senhor, sentado num alto, sublime trono. E ele tem a visão de Deus maravilhosa. Ele vê o manto de Deus que cobria o templo. Ele vê anjos cantando. E, no final da conclusão do que ele vê, ele começa dizendo. Ai de mim, que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um polvo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. Significa que, todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor. E nós o vemos. A nossa impureza fica evidente. Ai fica muito mais difícil. Ver a impureza dos nossos irmãos. Ou do nosso próximo. A gente começa a tratar o pecado dos outros de maneira mais misericordiosa. E o nosso de maneira mais intolerante. Geralmente a gente tende a fazer o oposto. Os nossos pecados a gente é extremamente misericordioso. E o dos outros a gente é extremamente intolerante. Quando, na verdade, a pureza de coração vem trazer o quê? Uma visão do Senhor. Para que nós possamos ver quem nós somos sem a sua graça. E é isso que eu digo. As pessoas, às vezes, elas interpretam de maneira errada. Eu lembro uma vez que a gente estava no seminário. E os meninos que estudavam comigo. Não sei se a Maria estava junto. Eles estavam falando sobre debilidades, pecados e lutas que eles tinham. Eu lembro que eles estavam compartilhando. Dois deles, três e eu ouvindo. Eu estava já pronto para compartilhar. Eu lembro que eles olharam para mim e falaram assim. Ah, mas a gente lida com essas coisas. Mas o Rafa não. Poxa, o tanto que o Rafa ora. E realmente eu sempre gostei muito de orar. E lá no Canciono, eu juntei os meninos para fazer torre de oração. E eu lembro que eu olhei para eles e falei. Bom, vocês entenderam tudo errado. Eu só oro o tanto que eu oro. Porque eu tenho uma disposição pior do que de vocês, cara. Porque o meu coração não é puro por mim mesmo. Eu sei a capacidade que eu tenho para o mal. Se a gente começasse a se encontrar com Deus. E ver a santidade de quem Ele é. E a gente, a luz de Cristo ilumina todos os quartos escondidos do nosso coração. A gente seria muito menos julgadores e mais misericordiosos. Vocês estão comigo? Amém? O que purifica o nosso coração é ver o Senhor. Mas não vê-lo através de experiências apenas. Porque senão a gente seria muito sensorial. Muito... A gente daria talvez uma exclusividade para os pentecostais. Que são puros de coração. Mas os nossos irmãos tradicionais também são. Significa que nós podemos ver o Senhor e conhecê-lo através da sua palavra. E esse é um dos segredos mais importantes. Que se nós lêssemos, amássemos e conhecêssemos a palavra de Deus. Cara, você precisa... Eu queria que você tivesse a experiência de ler a palavra de Deus e chorar quando você lê a palavra de Deus, cara. Como se aquelas palavras estivessem entrando no seu coração. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não é só eficaz, mas ela também é viva. Não é só viva, mas também é eficaz. Ela é poderosa. Ontem eu saí do banho de noite, cara, de madrugada. Eu lembro que eu cheguei para a Maressa e falei assim, eu estou perplexo. E ela falou, por quê? Eu falei, porque não é possível. Parece que eu durmo e no outro dia à noite é como se Deus pegasse uma caneta e escrevesse outra coisa na Bíblia que eu nunca tinha lido antes. É impressionante. Talvez faça 20 anos que eu leio a Bíblia da maneira que eu leio. Porque desde criança meus pais incentivaram e a paixão pelas Escrituras pegou no nosso coração. Mas é louco, cara. Porque às vezes eu estou lendo e eu falo, meu Deus, onde é que estava esse versículo que eu nunca tinha lido antes? A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos revela o coração de Deus. E deixa eu dizer algo para você, querido. É algo que nos assombra. Os cristãos não lêem a palavra de Deus. Eles abrem a Bíblia. Bom, abriam a Bíblia antigamente quando viam na igreja, mas hoje até no smartphone. Às vezes quando o pastor... Eu já estou ligado. Quando o pastor fala, vamos ler comigo. O cara já fala, agora vou poder ver o Instagram. Porque tu não vai achar que eu estou lendo a Bíblia aqui no celular. Eu vou dar uma olhada no meu WhatsApp. Vou ver quanto que está o jogo. Ainda não aconteceu, né? Domingo de jogo. Vai acontecer amanhã, né? Amanhã a gente vai ver. Mas é verdade. Outras coisas parecem que tomam. Mas, cara, a palavra de Deus é maravilhosa. A gente precisa orar por paixão pelas Escrituras. Amém? A gente precisa orar por desejo pela palavra de Deus. Porque é o nosso manual de vida. Uma vez um líder de célula me perguntou, uma pergunta genuína. Ele falou, Rafa, você acha que tem algum problema? Alguém que está caminhando há algum tempo na caminhada cristã e nunca leu a Bíblia inteira? Eu falei para ele, não sei, cara. Você faria cirurgia com um doutor que falasse assim, ó, fica tranquilo. Não li todo o livro de medicina, mas confia. Vou abrir aqui rapidinho. Depois eu fecho. Quem faz cirurgia com esse cara aí? Ou por acaso você precisa de um advogado bom? Porque alguma coisa muito importante aconteceu? Aí você chega o advogado e fala, ó, cara, esse livro aqui, ó, de leis, eu não li não. Todo. Mas parte eu li, importante, mas sim. Não li todo. Mas confia. Vou defender você com vontade. Fala, irmão, procura outro, cara. Sim ou não? Oxe. Sim ou não? Imagina nós que carregamos uma verdade incorruptível. Uma palavra que com o tempo não pode ser destruída. Por isso que a pergunta, cara, que eu faço todos os dias é, se um dia tirassem a Bíblia das nossas mãos, quanto de Bíblia restaria dentro de nós? Eu estava conversando com o Isa a última vez que ele veio sobre isso, porque era uma coisa que Deus estava falando no meu coração. E ele falou, cara, Deus está falando isso no meu coração também. E eu me predispus e falei, cara, eu quero memorizar tudo que eu puder das Escrituras. Porque se um dia tirarem ela de mim, quanto dela ficou em mim? É algo de se pensar. Mas depois que nós nos relacionamos com Deus pela graça de Cristo e através do seu sacrifício nós somos purificados. E temos a capacidade desse coração ser construído novamente. O salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Porque você tem capacidade de pegar como aquele pai que pega a massinha endurecida e amolecê-la de novo. Através dessa palavra maravilhosa. Mas qual é o propósito dessa purificação? Ver a Deus. Repita comigo, ver a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Levanta a mão. Meu Deus. Vê-lo. Mas talvez a gente acredita que Jesus está falando sobre ver a Deus no grande dia do Senhor. E é verdade. Mas se Jesus estivesse falando mais do que isso? E se Jesus estivesse falando ver Deus aonde a gente acha que não poderia vê-lo? E se Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando os irmãos estão pescando, Pedro, Tiago, João, e eles estão lavando as redes e de repente, depois de pescar, Jesus se aproxima deles e fala, venham e me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. E se Jesus estivesse falando que em vez de figuramente lançar uma rede e pescar homens, e se Jesus estivesse falando, eu vou ensinar vocês a encontrar humanidade dentro de homens caídos. E jogar um anzol dentro deles e puxar de volta. E se Jesus estivesse falando que pescar homens fala sobre restaurar pureza no coração, aquilo que éramos no estado original de Deus, mas o pecado nos deformou. A imagem de Deus, emagodei. É por isso que a nossa geração está perdida em ansiedade, porque a identidade nossa, a gente tenta encontrar em todos os outros lugares, menos na palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa chega lutando contra ansiedade, depressão, ou qualquer coisa na nossa geração. Eu falo várias coisas. Primeiro, cara, faça um exame para ver se isso não é hormonal. Segundo, depois de fazer um exame, consulte um profissional. Mas, porque eu não sou um profissional. Faça a terapia. É de Deus, é importante. Mas, cara, leia a palavra de Deus também. Que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Salvar também significa sozo. Completamente curado. Amém? Eu creio nisso. Se Jesus estivesse dizendo, ei, vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer que vocês coloquem a mão dentro de pessoas. E tragam os homens de volta. Como Deus os criou, a imagem deles, semelhança deles. Ei, pureza de coração. Por que pureza de coração? Porque faz com que a gente veja Deus. Você já parou para pensar que Jesus, toda vez que se encontrava com alguém, ele tinha algo bom dizer a respeito dessa pessoa? Eu já falei isso uma vez, mas isso me assombra. A gente, quando encontra uma pessoa pela primeira vez, a gente sempre, talvez, tem alguma coisa de crítica para dizer sobre essa pessoa. A maneira que ela se veste, a maneira que ela fala, o sotaque que ela tem. Como ela se porta. Mas Jesus, quando se encontrava com alguém a primeira vez, ele tinha algo bom a dizer a respeito dessa pessoa. Por mais que nós talvez não encontrássemos. Por exemplo, João capítulo 4. Jesus está no poço de Samaria, o poço de Jacó. E de repente essa mulher está lá e ele só pede de beber. E ela, de graça, devolve com uma pancada. Você pede de beber, você é judeu, sou samaritana, você é homem, eu sou mulher. A gente não se dá, não. E Jesus insiste, dizendo, olha, mas se você soubesse quem eu sou, apesar de ser judeu, você pediria para mim, eu te daria. Olha a cor do alívio, como Jesus é um gentleman. E ela responde, vai pegar com que, você não tem nem balde. A gente lê escritura, às vezes a gente romantiza a história, mas foi assim que aconteceu. E Jesus falou, olha, essa água aí que você está tomando, você vai voltar a ter sede, filha. Mas se você tomar daqui, eu der, você nunca mais vai ter sede. Aí ela responde assim para ele, ah, então dá essa água aí, porque eu estou cansado de vir pegar todo dia. É isso que ela falou. Você acha que ela acreditou que Jesus tinha uma água mágica? Você teria acreditado? Ela não sabe quem é esse homem. Ela foi irônica. Ela foi irônica. Ela foi debochada. Ela falou, então dá dessa água tua mágica aí, para que eu não venha pegar todo dia água. Qual foi a resposta de Jesus? Vai atrás do teu marido, então. Pureza de coração. Aí a resposta dela foi, não tenho marido. Sabe o que Jesus disse? Ele não falou. Falou bem, adúltera. Não, ele falou. Você disse a verdade. Mulher. Você falou a verdade. Eu gostei disso. Jesus poderia ter chamado ela de muitas coisas, mas sabe do que ele chamou? Até que essa mulher é verdadeira. Ela poderia ter mentido, ela não mentiu. Jesus quando encontra Natanael a primeira vez, eu amo essa história. Felipe chega para Natanael e fala, ei Natanael, vem meu amigo. A gente encontrou aquele de quem os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Era tudo que Felipe sabia sobre Jesus. E Natanael fala meio assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele está dizendo, cara, para a nossa linguagem de hoje, ele está falando, irmão, só tem tranqueiro aqui e lá. Não tem como. Ser quem profetizou os profetas de Nazaré, não tem como. E aí, Felipe só respondeu o que podia. Vem ver. Não vou te convencer. Quando ele encontra Jesus, a primeira coisa que acontece. Não tem um oi, muito prazer. Ele entra, a Bíblia diz que Jesus olha para Natanael e fala, eis aí um israelita, aonde não se encontra engano. Cara, que elogio legal. Seu ou não? Pô, irmão, você está entrando na sala, o mestre olha para você e fala, esse cara aí, ele tem integridade. Qual que foi a resposta de Natanael? Eu não sei você, mas a minha ia falar, nossa, muito obrigado. Fico extremamente lisonjeado. Não te conheço, mas, né? Natanael respondeu para Jesus assim, da onde você me conhece? O que ele está querendo dizer é, você não me compra, igual você comprou os outros. Dando testemunho de que não era fácil de enganá-lo. E aí Jesus responde com o quê? Ô Natanael, eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Não sei se estava fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas eu sei que ele dobrou o joelho e reconheceu Jesus. Moral da história, Jesus tinha algo bom para dizer sobre as pessoas. Pureza do coração faz isso. Cara, a gente estava ontem comendo depois de, os meninos foram comigo ministrar, os Mateuses. Castro, o Fiorilo e o Passos. Eu levei três Mateuses, depois eu me toquei. Os Mateuses. E a gente estava comendo e o Castro fez uma pergunta interessante. Ele falou, Rafa, você acha que o Brasil precisa de mais? E ele citou o nome de dois pastores famosos, americanos. Muito condecorados e reconhecidos pelos seus feitos. A gente precisa de mais pastores como fulano de tal? Ou mais pastores como fulano de tal? E de repente eu parei e falei, cara, a gente precisa de mais pastores como o pastor Tomasso. Puros de coração. Ah, eu falei isso uma vez, vou repetir. Coitado do pastor, mas se você passar por ele e não dar um abraço, você perdeu a chance, irmão. Porque toda vez que eu passo por ele, eu me jogo no braço dele e eu fico ali uns 15 segundos. Ele me abraça forte. E o abraço dele cura. Ele tem pureza no coração. Você já imaginou, cara, você está numa roda e o pastor Tomasso está falando de alguém? Eu duvido. O pastor Tomasso tem algo bom a dizer a respeito de todo mundo. Pureza de coração. Faz com que a gente consiga ver Deus nos outros. Por mais que não pareça. Mas isso é fé, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Ah, não tem jeito para essa pessoa. Eu sempre falo, cara, sempre tem jeito. Não terminou, ainda tem jeito. Sempre tem jeito. Pureza de coração. Porque eles vão ver a Deus. Eles vão ver Deus no irmão que incomoda eles. Eles vão ver Deus no líder de célula que às vezes é grosseiro com eles. Eles vão ver Deus no irmão que está na porta e não conhece eles e esbarra eles. Eles vão ver Deus. Eles vão ver Deus no cara que furou a fila. Eles vão ver Deus. Você está comigo ainda? Amém. E sabe o que mais? Eles não vão ver Deus apenas nas pessoas. Eles vão ver Deus nos processos. A Bíblia diz que, em Mateus, no capítulo 16, versículo 23. Eu sou parte de cara, não tem como. Não tem como um homem ter imaginado escrever a Bíblia, cara. Não dá. Ela é sensacional. No capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus está em Cesareia de Felipe, em todo o contexto. E ele pega e fala, quem dizem que eu sou? Aí os discípulos falam, dizem que você é os profetas, Elisa, nananá. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és peso sobre essa rocha. Fica meio maravilhoso. Cara, passa cinco versículos. Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim ou satanás? Para ver se baixava a bola do homem. Mas no capítulo 16 de Mateus, versículo 23. Jesus está falando sobre isso. Logo depois disso, ele fala a respeito de que ele seria entregue. E quando ele fosse levantado, ele trairia muitos a ele. Pedro, na frente de todo mundo. Não, mentira. Aí ele diz que Pedro chama a parte. Ele até teve um pouco de cuidado. Ele chama Jesus um pouquinho mais para o canto e falou, Mestre, tem misericórdia de você mesmo. Não fala essas coisas não. Você está muito deprê. Que negócio é esse de morrer? Jesus na hora falou, para trás de mim, satanás. Você não entende as coisas de Deus. Porque Jesus via Deus nos processos. Muitas vezes quando a gente está dentro de processo, a gente acha que já está no inferno. Quando na verdade o que a gente precisa encontrar é Deus no processo. Porque Deus sempre está no processo. Ah, eu nunca duvido disso. Porque se Ele nos chamou, o êxito é garantido. Quem crê diz amém. A música que a gente canta. Ah, tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta. A fechada. É tudo sobre você. Ver Deus nos processos. Toda vez que você entrar num processo, você precisa perguntar a Deus, onde você está? Eu quero te encontrar. Porque quando você encontrar Ele, olhar no rosto dEle, seu coração será purificado. Você vai aprender com esse processo. O apóstolo Paulo falou isso, ele aprendeu isso. Ele diz, eu me glorio, eu me regozijo nas tribulações. Por quê? Porque ela produz. Ela faz com que eu cresça. Ela purifica o meu coração. O apóstolo Pedro fala, ainda que a fé de vocês tenha que ser provada e depurada como ouro no fogo. Ela é preciosa. Por quê? Porque se encontra Deus aí. A gente encontra Deus no processo e eis que a gente não pode perder nunca a visão. E eu termino com o convite de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma. Rafa, como eu me torno puro de coração, além de ver a Deus e encontrá-lo na sua palavra. Você precisa correr para Jesus. Porque é o único que consegue mediar isso. É o único que consegue transformar e purificar o nosso coração. E o convite dele é maravilhoso. Ele diz, venham todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar vocês. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não está falando que a gente tem que aprender apenas a ser manso e humilde de coração. Ele está falando, aprendam de mim, aprendam comigo. O que Jesus? Tudo. Porque eu sou manso para ensinar, eu sou humilde para ensinar. Ele continua sendo manso e humilde nessa noite, como era dois mil anos atrás, amém? Que convite maravilhoso. Eu não sei você, mas todas as vezes na minha vida que eu vivo ciclos, eu fico cansado muitas vezes. Fico cansado porque o meu coração precisa ser purificado. Porque é cansativo suspeitar mal das pessoas. É cansativo se ressentir do mal. É cansativo querer ser o primeiro em tudo. É cansativo a autopreservação. Quando chega alguém para mim, com algum processo e fala, eu não aguento mais. Sabe aquele meme, aquele áudio? Eu não aguento mais. Quando chega alguém assim para mim, eu falo, que bom, agora você pode se lançar sobre Jesus. E deixar que Ele faça. Salmo 119, versículo 1 ao 12. E quem quiser, se a banda quiser subir, ela já pode subir, por gentileza. Salmo 119, versículo 1 ao 12. Diz assim. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam o coração, os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam os seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos. Quem dera. Para que observe os teus decretos. Então, não terei de que me envergonhar. Quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desempares jamais. Bate. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que me desvida os teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus em meio às circunstâncias e os processos que estão vivendo. Eles verão a Deus nos seus irmãos. E nos que serão seus irmãos. E é isso que Jesus fazia a todo momento. Ele olhava para alguém e ele via futuro. Ele via alguém como uma obra terminada de Deus. Porque nada é bom e nada é ruim até que termine. Um dia um líder chegou para mim e falou. Cara, falando de tal, me dá trabalho demais. E vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quando que eu desisto dele? Eu falo. Cara, quando Jesus desiste de você. Ele falou. Então é nunca. Eu falei. Então vai embora. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Que nós pudéssemos terminar com o coração grato, mas também quebrantado. Porque eu não sei você, mas terminando essa série de sermão da montanha. Eu olho para o espelho e falo. Você não é crente não, cara. Eu queria que nós pudéssemos recapitular Mateus capítulo 5. Você só ouvindo. E se o Espírito Santo falar ao seu coração de que você precisa, você ouvindo essas palavras. Palavra poderosa de Deus. Você sentindo o coração que você precisa vir à frente e entregar. Para ele, um coração que precisa ser purificado. Que a gente pudesse fazer isso com sinceridade, mas sem constrangimentos. Porque eu queria ter vindo já na hora do louvor. Que essa palavra falou comigo antes. O pessoal fala para mim. Oxe, Rafa. Nossa, hoje foi, hein. Eu falo. Irmão, eu apanho duas vezes, cara. Às vezes três. Porque eu escuto a mensagem depois de novo. Você fique à vontade. Mas a Bíblia diz assim. Mateus capítulo 5. E Jesus vendo a multidão. Subiu ao monte. E assentou-se. Seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Ah, bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. Quando por minha causa. Vos injuriarem. Vos perseguirem. E todo mal disserem contra vocês mentindo. Regozijem-se. Alegrem-se. Porque é grande. E é recompensa de vocês. Porque assim também sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor. De nada servirá. Como restaurá-lo? De nada servirá. A não ser ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário. Coloca no lugar apropriado. Para que ilumine todos que estão na casa. Da mesma maneira que brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir. Mas eu vim cumprir. Verdadeiramente eu digo a vocês. Que enquanto existir céu e terra. Nenhum I ou um J da lei do Senhor ficará sem ser cumprida. Portanto todo aquele que desobedecer algum destes mandamentos. E assim ensinar outros. Ainda que dos menores deles. Será considerado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que obedecer e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Será chamado grande no reino dos céus. Verdadeiramente eu digo a vocês. Que se a sua justiça. Não excedere muito a dos fariseus e doutores da lei. De maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram. O que foi dito. Não matarás. Mas eu digo a vocês que. E vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês. Que quem se irar contra seu irmão. Estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de tolo. Poderá ser levado ao tribunal. Quem chamar seu irmão de louco. Corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto se você estiver oferecendo. Entregando uma oferta no altar. E se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Deixe o seu altar ali na frente. Sua oferta no altar. Vai e resolve primeiro com seu irmão. E depois volte. E ofereça a sua oferta. Entre depressa e de acordo. Entre em acordo de pressa. Com o adversário que pretende te levar ao tribunal. Faça isso enquanto vocês estão a caminho. Caso contrário. Ele te pode entregar o juiz. O juiz ao guarda. E você pode ser jogado na prisão. Eu garanto a você. Que você não sairá de lá. Enquanto não pagar. Até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Eu porém digo a vocês. Que olhar para uma mulher. E desejá-la. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto se seu olho direito. Te fizer pecar. Arranca-o. E lança-o fora. Porque é melhor perder uma parte do corpo. Do que ir todo ele. Para o inferno. Se sua mão direita. Te faz pecar. Corte-a e arranca. Lança-o fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo. Do que todo ele. Ser lançado no inferno. Foi dito. Aquele que se divorciar da sua mulher. Que entregue juntamente. A certidão de divórcio. Mas eu digo a vocês. Que se divorciar da sua mulher. Com exceção de casos de imoralidade sexual. Faz com que ela se torne adulta. E quem casar com ela. Estará cometendo adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente. Mas cumprem todo o juramento. Que vocês fizeram diante do Senhor. Mas eu porém vos digo. Não jurem. De forma alguma. Nem pelos céus. Porque é o trono de Deus. Nem pela terra. Porque é o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei. Tampouco jurem pela sua cabeça. Porque quem de vocês. Que pode tornar um só fio de cabelo. O branco ou preto. Ou tanto sejam as vossas palavras. Sim. Sim. Não. Não. O que vier além disso. Procede do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho. E dente por dente. Eu porém digo a vocês. Não resistam ao perverso. Se ele ferir. O seu rosto. O lado direito. Ofereça o outro. Se alguém te processar. E tirar a sua túnica. Deixe que leve também a sua capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha. Ande a segunda. Dê a quem pede. E não dê as costas. A quem deseja pedir este emprestado. Vocês ouviram. O que foi dito. Amem o seu próximo. E odeiem. O seu inimigo. Eu porém digo a vocês. Amem os seus inimigos. E orem por quem persegue vocês. Porque fazendo assim. Vocês estão se tornando. Filhos do seu pai. Que está nos céus. Porque. Ele faz raiar o sol. Sobre os maus e os bons. E ele derrama a chuva. Sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam. Apenas o que os amam. Que recompensa existe nisso. Os publicanos também fazem isso. Se vocês. Saúdam apenas. Seus amigos. Irmãos. O que vocês estão fazendo demais. Os pagãos também fazem isso. Portanto. Sejam perfeitos. Como é. Perfeito. O pai de vocês. Que está nos céus. Jesus. Esse foi só o capítulo 5. Do sermão da montanha. Ainda tem os 6 e os 7. Mas o nosso coração. Já se derrete na sua presença. Senhor. Purifica o nosso coração. Para que a sua palavra. Nos transforme. Senhor. Nós não queremos ser crentes. De domingo. Ou a sábado à noite. Não queremos fazer parte. De um clube especial. Nós queremos verdadeiramente. Nos encontrarmos contigo. E sermos transformados. Assim que Senhor. Eu oro por todos. Esses meus irmãos. Que ouviram a sua palavra. E que desejam. Mais do que tudo. Serem puros de coração. Porque querem te ver. Nós queremos te ver. Senhor. Purifica o nosso coração. Cria em nós Deus. Um coração puro. Um espírito. Reto e quebrantado. Ah. Espírito Santo. Nós amamos a sua palavra. Santifica-nos na verdade. A sua palavra. É a verdade. Senhor. Em nome de Jesus. Nessa recesso. E nessas férias. Ninguém vai se perder. Nesse mundo. Por quê? Porque a tua palavra. É verdadeira. E ela é poderosa. Para afirmar. A âncora da nossa alma. Então nós nos entregamos. Por completo. Porque nós queremos te ter por inteiro. Se você crer comigo. E quer fazer um clamor ao Senhor. Para nós terminarmos juntos. Levante comigo querido. Espírito Santo. Nós estamos aqui Senhor. Nós queremos. Terminar te dizendo. Que somos gratos. Mas terminar dizendo. Que nós queremos mais de você. Nós estamos famintos. E sedentos. Pela sua presença. Nós estamos famintos. E sedentos. Pelo transformar. Nas suas mãos. Nós estamos famintos. E sedentos pela justiça. Sermos aquilo que deveríamos ser. Entregarmos aquilo que deveríamos entregar. Então Pai. Em nome de Jesus. Custe o que custar. Venha e nos toma. Consuma-nos. É melhor ser devorado por você. Do que servir de alimento a qualquer outro. Em nome de Jesus. Levante sua voz a Ele. E entregue seu coração. Você não sabe se é a última vez. Não. É melhor ser devorado por você. Ajuste. Ajuste. Ajuste.